Eu acho que, na verdade, eu tenho mais a ver com você que a própria Gabi. Ai, para, Erickson. Assim, você me deixa sem graça. De sem graça? Você esbanja a graça? Deixa eu ir. Olha só. Entra um negócio de aplicativo. Tá bombando. Depois eu te conto uma coisa que tem a ver com uma amadora, enfim. Sensacional. Nossa! Nossa, me deu até uma batedeira no coração. O que é isso? Ai! Ai, o Electric Heart respondeu! Peraí. Electric Heart? Oi, Emily. Tudo bem? O Michael está chamando você para ensaiar lá no meu quarto, tá? Apareça logo. Um beijo. Tchau, tchau. Jéssica, amiga! O que você está me chamando aqui, Ferdinando? Deixa eu dar beijinho. Tudo bem? Olha só, como eu sou sua fada madrinha, eu tenho já as respostas para as suas angústias. Me erra, Ferdinando. Olha só, eu já sei por que Michael está tão distante de você. O que você sabe de Michael, Ferdinando? E tem mulher na jogada. E tem mulher na jogada. Qual o nome dessa vagabunda? Emily. Gente, que isso? Primeiro dia que a garota veio gravar, cara. Acabou de chegar e já quer sentar na janela? Quer dizer, quer sentar em Michael, né? Gente, ele é meu noivo. Que horror, Jéssica. Nossa, que horror. Eu pensei a mesma coisa. Sabia que gente traiçoeira, cara. Eu acho que você tem que repensar, assim, quem você vai levar no show, entendeu? Michael não merece, cara. Ferdinando, você está fazendo isso só para eu dar o convite para você? Tá achando que eu sou nazareta idêntico agora? Lógico que não. Por que você acha que eu ia ter essa ideia maquiavélica? É, realmente, não tem nem espaço no seu cérebro para essas ideias. O que é isso? Gripe suína? Tô com alergia, seu recalque. Tô toda entupida. Mas olha aqui, se você não está acreditando em mim, vai lá no meu quarto para você ver os dois comemorando o Valentine's Day. Vem. Ai, gente, só tá fazendo isso aqui. Oi, Emily. O Cade é o Ferdinando? O Ferdinando já me contou tudo. Estou pronta para a gente ensaiar. Vamos? Acho que eu não entendi direito. Como assim? Ensaiar o jantar? Right. E eu sou o prato principal. Vamos? Calma! Eita, calma! Que porra é essa, Michael? Não adianta, Michael, não adianta querer explicar. Olha, Jéssica, olha, não é nada disso que você está... Não é nada disso que você está vendo, tá? Aliás, a propósito, aqui... É assim, né? Happy Valentine's Day! É assim que você quer passar o dia dos namorados? Como assim? Vem, vem, vem! Não! Calma! Espera! Oh, my God! Volta aqui!